Música Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E hoje galera, mais um vídeo vlog Então, hoje eu vim aqui pra falar sobre um fato bem da hora Que é redes sociais Então, eu vim aqui pra falar sobre as minhas redes sociais Então, é o seguinte As redes sociais minhas vão estar aí na descrição Ó, o Snap é Gasparzinho, que nem tá no canal pra quem quer saber, tá? Beleza? Nós O Gasparzinho é Gasparzinho, que nem tá aí no canal escrito com G maiúsculo Dois Is e um Zero Beleza? É, o Instagram e o Twitter é a mesma coisa Só que o Instagram, eu não sei se tá com foto de Minecraft Acho que tá com foto minha Então, depois eu passo para vocês Então, o Twitter vai tá aí na descrição Vai tá todo o vídeo Meu celular caiu, galera Olha que coisa linda Hum, coisa linda Mas então É... Olha a chuva Então Meu Deus, o que eu tô fazendo? Então É... O Twitter vai tá aí na descrição Todos os vídeos Eu vou acabar deixando aí Eu não mexo tanto Mas eu vou passar a mexer Se... Vou passar a mexer Se não tem ou se Beleza? Beleza Beleza Então tá bom Então Galera Vocês curtiram a nova intro, velho? Ficou da hora, ficou da hora Eu curti, eu curti Ficou aquela Zoninha Estilo Nós Vamos lá Eu não sei porque que eu faço essas coisas Mas tudo bem Não, não, não Não interessa Não interessa Beleza, galera? Então eu só vim aqui pra falar pra vocês Pessoas lindas do MyCory Do MyCory Pera aí que eu vou até levantar Do MyCory MyCory Do Juju MyCory Tá, vamos por assim, ó Que tá pro peito todo Do MyCory E agora Vocês acham que eu pareço com o JV? A diferença Ó O cabelo Não, não pareço Não pareço Não fala que eu pareço com o JV Que eu não pareço Não pareço Beleza? Então galera O vídeo de hoje foi esse Foi O que? 3 minutos e 50 Mais ou menos Ah, não sei 3 minutos e 30 Por aí Depende das intros, né? Não é mesmo? Pra comprar alimento E aí, véi? Beleza, galera O vídeo foi esse Um abraço a todos Falou